Olá amigas e amigas, boa tarde, espectros, tudo bem com vocês? Vim trazer um tutorial do Division 2, Tom Clancy Division 2, para quem tem problemas de de rodar o jogo, dele travar, dele sair, breca, pausa, daqueles bugs que eles têm Eu consegui resolver, mas não quer dizer que vocês, o problema seja o mesmo, mas o que eu consegui detectar aqui que eu consegui ver, vocês vão aqui à pasta do jogo, no meu caso está aqui em Faz o Ubisoft, e depois vão aqui à pasta games Vão aqui, eu tenho o 1 e o 2 Vão aqui, mas podem fazer nos dois, vão ao Division 2 Então é uma dica rápida, pode ser que resulte com vocês, comigo resultou Pode ser que com vocês também resulte O meu processador é um i5 3570, terceira geração Eu tenho 16 GB de RAM, tenho uma placa gráfica, é uma uma GTX 960, de 4 GB É a configuração do meu PC, não é nada de especial, mas pronto, é o que é E depois vem aqui, propriedades destes três fecheres aqui que vocês estão a ver destes três aqui Do Launcher, Division 2 e do Division 2 Launcher Carrega o computador do lado direito Propriedades Vêm aqui na segunda Compatibilidade E metem esta, desativar A otimização da ecrã inteira Eu pus aqui neste Alterar a definição do valor de alto de PVP Metem aqui, substituir E metem aqui na aplicação Metem OK Aplicar Ok E esta é a mesma coisa Vão direito Compatibilidade Desativar as tradições da ecrã inteira Vêm aqui a este E marcar aqui a cruzinha E aplicação Está feito E neste igualzinho Vêm aqui, botão do lado direito Propriedades A compatibilidade Aqui desativar a ecrã inteira Vêm aqui a este E põem aqui Ok, pronto Para quem usar aqui o MSI Aqui eu aconselho a fechar E aconselho a fechar Que eu uso muito o MSI Mas Para este Afterburn Mas para este Joguinho específico Normalmente dá-me sempre uns Bugs malucos A dica que eu tinha era esta E se puderem Se o vosso PC for muito fraco Vêm aqui a Vamos lá As GeForce Experience Chegam aqui E desativam aqui esta Agora não desativo Estou a gravar, não é? Desativam esta aqui Prontos, ok Para quem tem Procas Graph e NVIDIA Um parecido com a minha Vai ao equivalente Mas aqui é para a configuração Que eu fiz aqui da minha gráfica Estão a ver? Estão a ver? Aqui há definições de programas Vai aparecer aqui o Division 2 Calma, calma Que isto não é que leste Demorem Pronto Estão a ver a configuração Que eu tenho aqui Vou fazer devagarinho Vocês copiem É assim que eu tenho configurado Por acaso tenho Também só testei um dia Mas deu resultado Tive uma hora Quase duas a jogar Ia fazer live E não tive problema nenhum Dei umas brecas Mas pronto Isto para ser também Já não aguenta muito, não é? Mas Consegui jogar de boa Não tive problemas nenhum Vocês copiem as configurações Que eu tenho aqui Se quiserem, claro Se quiserem Se quiser que sabem Façam isto devagarinho Pronto Aqui não é preciso configurar Nada de especial Onde é que era a outra alteração Que podia-se fazer Onde é que era? Onde é que era? Os monitores Onde era este? Ah, era aqui Na primeira era aqui Vocês metem aqui Aqui na regular definições de imagem Metem sempre a desempenho Que é para ter melhor desempenho O computador Depois podem pôr isto aqui no meio Pronto E ele fica sempre a mais De trabalhar para desempenho Para ficar com Desempenho de show de bola Mas espero que esta dica Vos tenha ajudado Aqui no Division 2 Que eu tive aí uns problemas Tive aí vários problemas com o jogo Para que eu não conseguia Não conseguia jogar E depois vi isto na internet Partei-me pesquisar Tutoriais Fazer isto Fazer aquilo E nada dava certo E este Por acaso fiz E deu o resultado Até ver Não quer dizer Amanhã não aconteça o mesmo Mas até ver Já joguei bastante E não se foi abaixo Daquelas travadas Mas ok Bem Se ajudei alguém Espero ter ajudado alguém Faça-vos que eu virem as configurações Que eu vos disse aqui Que vai ficar 5 estrelas Ao menos o meu ficou Se o vosso computador for mais potente Se calhar Mais Melhor vai ficar que o meu Não é? Espero terem ajudado algum de vocês Se há alguma dúvida Deixe nos comentários ok? Bá Beijinhos Abraços E até a próxima Fui